É, o Postman também dirigiu o IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, que traz índices econômicos muito importantes em vários setores aqui do nosso país. E, Fábio Piperno, você acredita que essa questão mais ideológica, porque ele também já foi criticado tanto no IPEA quanto em outras unidades que ele dirigiu, por trazer uma gestão muito ideológica e por aparelhar esses locais. Você acredita que Simone Tebbitt não gostaria de ter alguém tão voltado ideologicamente para como pensa o PT debaixo do seu ministério e justamente no IBGE, que ajuda a guiar as políticas públicas aqui do Brasil? Veja, Evandro, mais uma vez, boa tarde a todos. Existem duas coisas. Primeiro, o presidente Lula, eu acho que cometeu uma descortesia com a Simone Tebbitt. O presidente Lula pode nomear quem ele bem entende para o IBGE ou para qualquer órgão. Afinal de contas, ele é o chefe do governo. Mas isso tiraria a autonomia da Simone Tebbitt? Então, a questão é que poderia combinar isso com ela. Tebbitt, olha, eu gostaria... Até porque o IBGE tinha, até então, um presidente interino. Sim. Então, agora, o Postma vai ser, de fato, o primeiro presidente efetivamente nomeado para isso. Mas, então, o presidente Lula deveria combinar isso com ela. Porque ela é um quadro importante do governo, até porque ela é um quadro que pensa diferente do PT, transita por outras áreas e é importante ao governo ter alguém com o perfil dela.